Aqui nas instalações da Flotveg do Brasil, possuímos pessoal qualificado, somos treinados e temos experiência e motivação para atender a todas as suas necessidades. Eu sou o Daniel, diretor-geral da Flotveg do Brasil. A nossa equipe Brasil é dividida em três gerências. Uma gerência de vendas consultivas, que engloba engenharia de aplicação e engenharia de projetos. Uma gerência administrativa e financeira, que inclui gestão de estoque e de comércio exterior, prestando consultoria para nossos clientes, nos assuntos mais complexos. E uma terceira gerência de pós-vendas, que é responsável pela gestão de equipes, de campo e de nossa oficina autorizada. Aqui na Flotveg, fornecemos centrífugas para todo o Brasil, bem como estamos integrados com as subsidiárias e os agentes da nossa região américa, nos permitindo sinergias no desenvolvimento de novas aplicações e na prestação de serviços. A maior parte de nossa equipe é voltada para criar soluções personalizadas para as necessidades exclusivas de nossos clientes. Somos especialistas em processos. Conseguimos juntar todo o conhecimento que possuímos, de todas as aplicações em que já trabalhamos, e combinar esse conhecimento com o que aprendemos nos testes de laboratório e com os nossos equipamentos pilotos. Somos capazes de personalizar o equipamento de acordo com as necessidades finais do cliente e seu processo. Estabelecemos e mantemos comunicação com nossos clientes, desde o conceito até os testes, a compra e a entrega, e até mesmo durante todo o ciclo de vida do equipamento. Contamos com o Centro de Reparos de última geração da WSC, que é o nosso parceiro local e oficina autorizada desde 2012. A oficina autorizada é equipada e preparada para prestar serviços de metrologia, balanceamento, usinagem, solda, pintura, caldeiraria fina, além de ter uma estrutura completa para a realização do teste de aceitação final nos equipamentos PlotVeg, revisados ou montados no Brasil. Possuímos um estoque completo de peças locais e, juntamente com a nossa equipe de técnicos e engenheiros de campo, a nossa equipe de serviços é capaz de fazer repares complexos de oficina ou atendimento de rotina nas instalações de nossos clientes. Uma das coisas mais empolgantes de trabalhar aqui na PlotVeg é o fato de podemos lidar com tantos clientes e processos interessantes. Seja você um novo cliente que precisa de soluções de engenharias personalizadas ou um cliente existente que precisa de um reparo intempoável. Aqui na PlotVeg somos orientados para o seu sucesso. Aplausos 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 Aplausos